Corre um boate por aí O seu sentimento, a sua intenção Enquanto estão falando, vocês estão orando No seu quarto a sós, com Deus está chorando Temos que entender que isso é um processo E como uma faculdade com meu Deus Prestou vestibular e na prova vai passar O seu professor se chama Jeová A qualidade que há em você ele avaliou E nesse processo ele o aprovou Suas lágrimas rolaram e Deus assinou Esse foi um teste e você passou Tá assinado e foi aprovado O seu tempo de chorar já cessou No seu quarto orou quando a prova chegou Foi com Deus que você contou Tá assinado e foi aprovado Eu li no seu diário um vencedor Seu semblante mudou, seu sorriso voltou É porque a prova acabou Temos que entender que isso é um processo É como uma faculdade com meu Deus Prestou vestibular e na prova que o seu professor se chama Jeová A qualidade que há em você ele avaliou E nesse processo ele avaliou Suas lágrimas rolaram e Deus assinou Esse foi um teste e você passou Tá assinado Vencedor 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 Na prova você adorou Vencedor 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 Seu diploma você conquistou Tá assinado Tá assinado Tá assinado O seu tempo de chorar já cessou No seu quarto orou quando a prova chegou Foi com Deus que você contou Tá assinado e foi aprovado Eu li no seu diário um vencedor Seu semblante mudou Seu sorriso voltou É porque a prova acabou Seu diploma você conquistou